Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu avisei lá e também segue lá no Insta que eu estou fazendo uns stories passo a passo do documentário que eu estou fazendo sobre o Pol Pot Eu super recomendo que vocês aguardem esse documentário sair que ele vai estar ótimo Em segundo recado, eu vou deixar alguns vídeos relacionados à arte, seja ela música, filosofia, tanto no card quanto na descrição e não necessariamente chinesa, mas enfim Sem enrolação, vamos direto para o vídeo que hoje nós vamos falar de um artista chinês famoso que teve sua obra até mesmo exposta aqui no Brasil E está sendo exposta na verdade, pelo menos aqui em São Paulo já foi E estiver passando por aí a obra dele, eu super recomendo que você veja e pense e debata a respeito, beleza? Mas sem enrolação, que eu enrolei demais, vamos direto para o vídeo Ai Weiwei, ele nasceu no dia 28 de agosto de 1957 Ai Weiwei, ele já nasceu no mundo artístico, onde o seu pai, ele era um poeta e artista também Muito famoso na China e no mundo na época E que ele também era uma polêmica para o Partido Comunista da China E quando Ai Weiwei tinha um ano e ele estava pensando em seguir os passos do seu pai Ele logo mudou de ideia porque ele viu que o seu pai, com as artes que ele fazia, enfim, com os questionamentos Seu pai acabou sendo exilado em um campo de trabalho na China, onde passou a maior parte de sua vida Então ele meio que desiste de ser artista, mas aos seus 17 anos de idade ele volta para Pequim Onde ele começa a estudar animação Mas ele sabe que aquele tipo de arte, por mais que ele tenha gostado, não era a arte que ele queria Ele queria um outro tipo de arte, ele queria ser um outro tipo de artista Então pouco tempo depois ele acaba indo viajar para Nova York Onde ele vai lá para se aprofundar em arte, em design E para passar o seu tempo lá, ele passava desenhando alguns retratos nas ruas Ele passava desenhando até mesmo alguns outros detalhes das ruas Ou então até mesmo as ruas E ele também fazia alguns bicos para poder se manter por lá Em 1993, Ai Weiwei, ele decide voltar para a China Onde ele começa a ajudar os artistas iniciantes, os artistas plásticos iniciantes E ele acaba fundando o seu próprio estúdio, o Fake Design E é concurador da exposição de artes da Fuck Off com seu amigo Fake Boy Feng Boy Só que nessas exposições ele começa a ter suas polêmicas com o governo O governo já começa a ficar mais de olho nele Só que ele ainda não sofre nenhuma repressão Não sofre nada grave, só um aviso, mas coisa leve E já em 2005, ele é convidado a criar um blog no maior servidor chinês E lá ele passa a postar seus questionamentos, suas artes E isso incomodou muito o governo e o partido comunista E já na hora para as pessoas não começarem a seguir ele Ou então começar a questionar e colocar o governo contra a parede Ele teve seu blog retirado na hora Na hora o blog dele saiu do ar Assim ó, pronto, saiu do ar Ah, e só um detalhe que vale a pena deixar específico Que ele nunca falou diretamente do governo Ele sempre postava algum texto, alguma arte E se a carapuça servia para o governo Daí já não era problema dele, entende? Só ressaltando isso daqui E novamente ele cria um outro blog Tranquilo, normal Dessa vez sem ficar postando muita coisa E em 2018, após o terremoto em Sichuan Ele acaba reclamando de fato da falta de transparência do governo Em relação às vítimas Sobre não catalogar tudo E não avisar quem sobreviveu, quem morreu Ou então fazer pouco caso Esconder alguns nomes E novamente ele tem o blog retirado do ar E dessa vez ele sofre uma represária um pouco mais séria Ele tem sua casa vasculhada e algumas coisas Mas como não acharam nada Então ele ainda não foi preso Já em 2010 ele realmente acaba de fato sendo preso Só que ele não vai para campo de trabalho Nem para uma prisão comum Ele tem uma prisão domiciliar Ele só fica sem internet, sem contato com o mundo Mas ele ainda não sofre tanta represária E o seu recém estúdio que ele tinha criado para os artistas Para ele ensinar e as outras pessoas aprenderem Então ele também aprendeu porque a arte é algo que você Mesmo depois de já saber Você ainda continua aprendendo Foi demolido Mas o porquê foi demolido? A desculpa do governo é que O estúdio dele foi construído em um lugar onde não deveria E também que ele não tinha permissão de mandar construir lá Então demoliram e ele não pôde fazer nada Porém já em 2011 ele é solto E quando ele é solto ele tenta ir viajar para Hong Kong Só que acabam pegando ele no aeroporto E vendo o passaporte dele Falam que ele não está qualificado para viajar Porque o passaporte dele estava faltando uma série de exigências Que ele não tinha atendido Estava faltando documentação e mais um monte de coisa Então ele não pôde sair da China até 2015 Onde que a partir de 2015 ele acabou saindo da China E ficou livre pelo mundo Atualmente, pelo que eu li, ele está morando na Alemanha E ele não pode voltar nunca mais na China Se ele voltar, ele de fato vai ser preso Mas enfim, ficou o meu questionamento aí Como uma arte, um poema ou então alguma Pode incomodar tanto os caras que estão lá em cima Porque em momento algum ele de fato criticou o governo diretamente A não ser nessa foto que eu vou mostrar aqui Que ele está mostrando o dedo do meio para o quadro do Mao Tse Tung Mas fora isso, ele não fez nenhum ataque direto ao governo Então, realmente, como os artistas incomodam, hein Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Falou e fui!